Oi gente, olha eu aqui de novo, mas eu não poderia deixar de passar isso para vocês. Muita gente estava me perguntando, querendo um artesã em promoção e agora eu fui tocando aqui o Rede Natura. Eu encontrei, né? Um artesã em promoção, gente. Então assim, quem quer, aproveita. Aqui na página inicial ele está no mesmo valor. Vamos simular aqui para vocês. Aqui ele continua no mesmo valor, R$103,50. Só que com o cupom, tá vendo? Aqui na sacola ele já foi para R$103,50. E aqui você vai usar o cupom QUEROPERFUME. Aqui o cupom, gente, ó. Cupom QUEROPERFUME. Vai sair um artesã por R$103,00. Lembrando, gente, que é aquela coisa, né? Nem toda região vai ter. Mas as regiões, né? Procura aí ver na sua região e aproveita, né? Quem está atrás dele. Aproveita que ele nunca vem em promoção, né? Um artesã é difícil a Natura colocar em promoção. Então, coloca lá o cupom QUEROPERFUME e pegue lá o seu um artesã por R$103,50. E ainda divide, gente, até três vezes de R$34,00, né? Maravilhoso o valor. Tá bom, gente? Passei aqui rapidinho para mostrar isso para vocês. Porque tem gente que está querendo um artesã em promoção e ele quase não vem, né? Boa sorte para vocês aí que tem na região de vocês. Beijo!